Oi, oi, não pode abrir a tropa da marquinha toda que ela fica molhadinha Ela sabe que os caras tomam medo, os caras tomam nantes, os caras tomam nantes Aí tem vó, aí tem vó tu gosta, aí tem vó tu gosta O nevó é forte, o nevó quando gosta, já era, é sucesso, é estudo, calma Concentração, vai, 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 concentração Vai, vai, teto com você, teto com peda com você, vai, teto com peda com você, vai, teto com peda com você, teto com geda com você, vai, tá, tá, vêm cá, buceta, buceta, cuta, Você fazia uma c****** Tenta pra ver que você tá bozenta Alê, alê, alê Alê, alê O que é isso? O que é isso?